Legado Duradouro O impacto de Lasiton continua a ser sentido, com novas gerações descobrindo, e se encantando com a série, garantindo que sua mensagem de saúde e bem-estar continue a ressoar por muitos anos inspiração para atividades físicas. Muitas escolas e programas de atividades físicas utilizam episódios e músicas de Lasiton para incentivar as crianças a se moverem mais formatos adicionais. Além da série de TV, Lasiton foi adaptado para livros, DVDs e outros formatos de mídia, expandindo seu alcance e impacto premiações nacionais. Além dos prêmios internacionais, Lasiton também recebeu vários prêmios e reconhecimentos de várias redes de TV. O sucesso de Lasiton ajudou a moldar a programação infantil de várias redes de TV, inspirando outras séries focadas em saúde e bem-estar desenvolvimento de habilidades sociais. Os episódios frequentemente incluem temas de empatia, cooperação e resolução de conflitos, ajudando as crianças a desenvolverem habilidades sociais importantes. E aí E aí E aí Obrigado.